Daqui a pouco o Caio pra contar pra gente a avaliação que ele faz dos dois times. Conta com o grande apoio da torcida. Foi feita toda uma campanha pra que o torcedor comparecesse e apoiasse a equipe. Jingo olhou pra área. O Westman chegou perigosamente! Bateu com perigo, a bola passou. Futebol na Globo, aqui é emoção. Denegrite, o vírus do rei contagia. Manuel. Samuel Xavier. Xingou bem, foi pro fundo. Desviada, vai pra linha de fundo, ex-campeio. Afastou no primeiro lance. Edmar. Edmar. Samuel Xavier. Deu bem o bote e conseguiu tomar a bola. Léo. Bola esticada. E aí, trabalhando o ganso. Foi boa a bola, hein? Bateu pro gol! Bateu pro gol! Bateu pro gol! Maitre! Bateue pro gol! Obrigado. E abriu o placar no início do jogo. É, a gente tava esperando um bom jogo e os primeiros lances ofensivos foram ótimos. Começa num bom ritmo o jogo, Caio. E esses 10, 15 minutos iniciais é que vai definir muita coisa da partida. Vamos ver como é que as duas equipes reagem. Na hora do passe, foi infeliz. Abri bem na esquerda. Faz a abertura. A ideia é boa. A execução também. Olha pra área. Faz o cruzamento pra... Toque de cabeça! Tudo bonito, né? Faltou mais precisão na cabeçada. Mais uma bola pra frente. Bola foi boa. Nenê. Tentou uma arrancada ali pro campo de ataque. E aí O que? Em posição legal, ele recebe. Cruzamento pra área. Meu bem pra fazer o corte. Mais uma vez ele encara a marcação, tentou o passe, conseguiu uma jogada. Ganso. No gol! Ganso. E o grito, ei, juiz! A pessoa gritava muito, ei, juiz, ouviu? Sempre, com torcida ou sem torcida, dava pra ouvir, isso faz parte. Outra bola lançada. Tenta pra bater no gol. Tenta puxar contra-ataque. Busca no meio, faz o lançamento longo. Ganso. Vai levando o time pro campo de ataque, tenta mais uma vez, uma bola esticada. Vai na base do lançamento. Teve dificuldade, perdeu a bola. Manda pra frente. Arma correria. Nenê. Léo. Mais uma bola pra frente. Vai ter que dar uma estilingada nela. Cruzamento feito. A zaga chegou firme, tirando. Tocou a bola pra fora, arremessou o lateral. A bola viaja com perigo. Conseguiu tirar, só que a bola não saiu ali da zona de perigo. Vai fazer o lançamento buscando o campo de ataque. A bola foi boa. E agora o juiz tá marcando e parando o jogo, ouve falta. O que é 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 Pode chegar cruzando bola para a área Mais uma bola esticada Se manda para o campo de ataque Vem aí o Nenê Já abriu lá na direita Olha que boa a troca de passes Vem na jogada individual Vai se mexendo, vai buscando espaço Tem que encarar a marcação Ameaçou, dá uma gingadinha ali Cruzamento para a área O lançamento feito Fica entre um lançamento ou um chutão para frente Você pode escolher Edmar Mais um passe mais longo e foi bom o passe Dá até para matar no gol Limpo, bateu E o gol Boa! Boa! Amém! O prejuízo aumenta 3 a 0, tomando um chocolate. É um atropelo. Manoel, Samuel Xavier, dá uma disparada, vai engatando o baixa para cima, faz o cruzamento para a área, mas não tá fácil para sair jogando não, vem na jogada individual, outro cruzamento para a área. Vai trabalhando o Ganso. Ganso! 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 sobrou para ele, não vacilou, não pensou, não teve sofisticação, teve rapidez, ação, foi no reflexo, bola para o fundo do gol. A torcida agora já não está mais com grito de, não está com grito de incentivo, é aquele gripe de vergonha, vergonha. Hoje está cometendo erros absurdos, absurdos, o que eles estão errando. Acabou fazendo uma falta mais dura, é o tipo da falta que o juiz não perdoa. E vai rolar o primeiro cartão amarelo do jogo. Está certo, falta para cartão amarelo, Cleber. Tira, joga para longe. Agora apertou e tocou a bola para fora. Olhou para a área, fez o cruzamento, bola perigosa. Faz ligação direta lá com o campo de ataque. O ponte foi feito. Samuel, Xavier. Manuel. Tenta a jogada pela esquerda. Foi boa a bola, hein? Ficou de frente, pode bater. E aí na base do lançamento. Tenta partir para o campo de ataque. Toca a bola na direita. Edmar. Edmar. Bola lançada lá para o campo de ataque. Ganso. Perdeu a bola. Falta. Manda a bola para longe. Fica com o arremesso lateral. Manoel. 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 Bola esticada. Mas a bola esticada. Agora o próximo ao fake. Ganso. Foi derrubado. Foi derrubado a falta. Foi falta em cima dele. Ganso. E... Goal. No. Goal. Goal. E o que era complicado, agora fica um terror. A gente brinca de vez em quando, né, Cair? Quando você tá ganhando, cansa menos do que quando perde. Se não toma o gol, ainda continua o tempo daquele jeito lá. Não cansa. É, aí tomou o gol, caiu. Claro, e é lógico que é um cansaço emocional, né, um cansaço mental, não é só a questão física. Vem aí o Nenê. Faz o corte. Samuel Xavier, outra bola lançada. Usou habilidade, tocou, pôs a bola, consegue fazer a marcação e retoma a bola. Houve o vacilo. Samuel Xavier. Busca no meio, faz o lançamento longo. Samuel Xavier. A pasta joga pra longe. Recupera a bola. Até dá pra chutar no gol. Parte pro campo de ataque. Fazendo o lançamento do lado direito. O corte feito. Ganso. Movimentação lá pela direita do ataque. Foi abusado ali pro jogo individual. Faz a abertura do lado direito. E o juiz pega a falta. A pasta joga pra longe. Faz o passe mais longo e foi bom o passe. Faz o passe mais longo e foi bom o passe. Boa bola esticada. Desloca de maneira irregular. O goleiro tem pressa. O goleiro tem pressa. Vai pra movimentação do lado direito do ataque. Gingo cruzou. Aí o desperdício do lance. Essa tomada de bola. Gingo bem. Foi pro fundo. A abertura é boa. Olhou pra área. Prendeu belo drible. Deu uma gengada linda ali pra cima. O juiz tá marcando posição de impedimento. O lançamento feito pelo goleiro fica entre um lançamento ou um chutão pra frente. Você pode escolher. Vai no passe do lançamento. Ele tentou. Ele até tentou. Mas acabou errando o passe. Samuel Xavier. Agora cuidado com o contra-ataque. Se manda pelo lado direito. Samuel Xavier. Chega bem de ladrão ali. Bola esticada. Já abriu lá na direita. Vem aí o Nenê. Vem aí na base do lançamento. Samuel Xavier. E ganha o arremesso lateral. Cruzamento para a área. Faz a bola esticada. Foi boa a bola, hein? O Jingo olhou pra área. Dá pra bater no gol. Deu bem o pote e conseguiu tomar a bola. Se manda pro campo de ataque. E o juiz agora marca a falta. Todo- academia. É. Tchau. 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 Vai para a jogada, de fundo Perdeu a bola E o juiz pega a falta Eu não fiz nada, ele falou Tomou o cartão amarelo Não há uma decisão do árbitro que não vira reclamação Joga longa lá para o campo de ataque Agora foi uma na base da bola esticada Não passou tão bem assim Samuel Xavier Tomou a bola lá atrás E já vai acelerando aqui na frente Olha que boa troca de passes Obrigado 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 Olha que foi bonito Ele dominou Bem na jogada individual Ok Vem aí o Nenê Vai apresentar Abriu espaço Mandou a pancada Fica viva a bola Esse costume para dentro Jingo Olhou para a área Encara a marcação Encara a marcação Relógio chega a 15 minutos do primeiro tempo Chega bem de ladrão ali Manda para a frente Manda para a frente Uma arma a correria Bola foi desviada para a linha de lado Bola esticada Samuel Xavier Samuel Xavier Bola foi boa Bola lançada para o campo de ataque E aí na base do lançamento Toca a bola na direita Ganha o arremesso lateral Samuel Xavier Samuel Xavier Vai para a movimentação Para o lado direito do ataque Cruzamento para a área Aí vai na segurança Não inventa moda Nenê E rasga para longe Samuel Xavier Foi boa a bola Jingo Olhou para a área E tem escanteio Mandar a bola Para longe Foi para a jogada E conseguiu fazer o corte O lançamento feito Fica entre um lançamento Ou um chutão para a frente Você pode escolher Vai para a movimentação Do lado esquerdo Outra bola lançada Outra bola lançada Foi abusado ali Para o jogo individual Tenta partir para o campo de ataque A abertura não foi boa Nada boa Fazendo o lançamento Fazendo o lançamento do lado direito Para o campo de ataque Para dentro da área Faz a abertura do lado direito Se manda para o campo de ataque Faz o passe mais longo e foi bom o passe Foi falta Até para o cartão amarelo Até para o cartão amarelo Se o hábito for rigoroso Fazendo o lançamento do lado direito tentou uma arrancada ali para o campo de ataque busca no meio, faz o lançamento longo parte para o campo de ataque para dentro da área a bola cabeçada deu uma cochilada, perdeu a bola vem aí o Nenê, Nenê bateu para o gol tenta puxar contra-ataque e rasga para longe Samuel Xavier Manuel entra a jogada pela esquerda olha que boa troca de passes foi para a jogada e conseguiu fazer um corte bola esticada foi para a jogada e conseguiu fazer um corte pensa, pensa, estica a bola agora é cuidado com o contra-ataque vai na base do lançamento toda a ponta direita ofensiva para ele jogar dominou e bateu para o gol pingou na frente dele, não tem comércio ele bate para o gol e guarda, e guarda muito agora 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 ele resistiu ao corpo a corpo a força foi o zagueiro o zagueiro foi virado sem empurrar, sem nada só com o giro do corpo ele tirou o zagueiro dessa condição ele é excelente o zagueiro foi virado outra bola lançada vai e faz o corte busca no meio faz o lançamento longo o lançamento feito pelo goleiro fica entre um lançamento ou um chutão para frente você pode escolher e vai ganhar só o arremesso lateral foi boa a bola gingou bem foi para o fundo bola esticada faz o corte abre bem na esquerda abre resolve bater lá para frente não é toda hora que dá para sair tocando deu bem o bote e conseguiu tomar a bola e aí na base do lançamento Samuel Xavier e foi derrubado as vezes o juiz que chega andando assim muito muito seguro de si eu gosto mais de uma presença assim sem espalhafato mas chega e está lá logo ela foi desviada e aí afasta o perigo mais um limpou pode pintar isolou ok foi para cima da marcação bom cruzamento se manda para o campo de ataque usou habilidade tocou boa bola fez um lançamento ali para a briga vai e faz o corte torcida gostou da trama prendeu belo drible deu uma gengada linda ali para cima chega com perigo vai se mexendo vai buscando espaço tem que encarar a marcação ameaçou dar uma gengadinha ali ganso gingou bem foi para o fundo ela foi boa parte para o campo de ataque foi boa bola tenta partir para o campo de ataque jogou em cima do adversário e perdeu o lance faz o lançamento bola lançada para o campo de ataque samuel xavier samuel xavier foi boa bola foi boa bola dá até para bater olha que boa bola 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Vem aí o Nenê. Mais uma bola para frente. Só o tiro de meta. Edmar fez um lançamento ali para a briga. Isolou. Mais uma bola para frente. Afasta, joga para longe. Usou habilidade, tocou, boa bola. Olha que boa bola! Gol! Gol! E sai de uma situação tenebrosa. É goleada. Agora já dá, né, Caio? Agora está mais sossegado, né, Caio? Agora dá para voltar a acreditar. Entendi. Ganso faz o jogo fluir mais para sair aí do campo de defesa para o campo de ataque. Nenê. Se manda para o campo de ataque. Bola esticada. Gingô. Olhou para a área. O pote foi feito. O pote foi feito. Fazendo lançamento do lado direito. Vai para o arrebesso lateral. Resolve bater lá para frente. Não é toda hora que dá para sair tocando. Foi para a jogada e conseguiu fazer o corte. Bola foi boa. De novo ameaçando jogar lá dentro da área. Tentou uma arrancada ali para o campo de ataque. Aí trabalhando o ganso. Olha que boa troca de passes, olha. Faz o lançamento para o campo de ataque. Chega bem de ladrão ali. E aí E aí na base do lançamento. Tomou a bola lá atrás e já vai acelerando aqui na frente. Samuel Xavier. Vai ter que começar tudo de novo. Vem aí o Nenê. Samuel Xavier. Foi boa a bola, hein? Saiu jogando lá pelo lado direito. Faz o passe mais longo e foi bom o passe. Chega com perigo. Bateu para frente. A bola está em jogo. Ele tentou. Ele até tentou, mas acabou errando o passe. Manuel. Cruzamento feito. Faz a bola esticada. Vai começar tudo outra vez no campo de defesa. Ganso. Samuel Xavier. Vai na base do lançamento. Afastou no primeiro lance. Prendeu o belo drible. Deu uma gengada linda ali para cima. Toca a bola na direita. Bola para a área. Se manda para o campo de ataque. Manda para a frente. Arma a correria. Foi boa a bola, hein? Lá vem bola para dentro da grande área. Tenta a jogada pela esquerda. Deu um bate e tomou a falta. Nenê bateu para o gol. Olha para a área. Vem aí o Nenê. Faz a abertura do lado direito. Joga a bola dentro. Toque de cabeça. Pro gol! Testa firme. Tira do goleiro para o fundo do gol. Gol! 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 Mete oito pontos para os cartoleiros que o escalaram. Manuel. Tentou uma arrancada ali para o campo de ataque. O corte feito. Vai na base do lançamento. Nenê. E agora sim, o árbitro apita o fim do primeiro tempo. E a bola está em jogo neste segundo tempo. Nenê. Ouviu o vacilo. Manuel. Ganso. Nenê Vem aí o Nenê Fechou, bateu Vem, bateu pro gol Vem, falta De novo ameaçando jogar lá dentro da área Perdeu a paciência ali, perdeu a bola e fez a falta Bola esticada Usou habilidade, tocou boa bola Lá vem bola pra dentro da grande área A bola foi afastada Não passou tão bem assim E recua com o goleiro Futebol da Globo aqui, emoção Manuel Samuel Xavier Faz a bola esticada Agora apertou E tocou a bola pra fora Faz a bola esticada Mais uma bola esticada Tenta puxar contra-ataque Deu certo a jogada Posição dele é boa Xingou bem Foi pro fundo Ela foi desviada Vai ter que dar uma esticada Vai ter que dar uma estilingada nela Tá saltando no meio de campo Aí dificulta pros atacantes Saiu Vai ganhar o arrebêncio lateral Leo Jogou em cima do adversário e perdeu o lance Ganso Ganso O lançamento feito Fica entre um lançamento Ou um chutão pra frente Você pode escolher Acho que o Ju está dando só arremesso lateral Foi falta em cima dele Os caras reclamam toda bola Todo lance A falta é pra nós Fica viva a bola A virada dessa vez foi boa Bola pra área Abriu o espaço Mandou a pancada Pro gol Aí foi O improviso O giro Bola pro fundo do gol Caio, agora já dá, Caio? Agora já é permitido sonhar Ganso Samuel Xavier E aí na base do lançamento Se manda pro campo de ataque Bateu pro gol Olha ele aí, ó Pra fora Futebol da Globo aqui, emoção Volkswagen É hora de comprar o que vale Edmar Mais uma bola Mais uma bola esticada Busca no meio Faz o lançamento longo Samuel Xavier Boa bola virada Mais uma bola pra frente Tentou o passe E a defesa E a defesa conseguiu cortar Bola lançada Lá pro campo de ataque A virada dessa vez foi boa Foi abusado ali pro jogo individual Vai se mexendo Vai buscando espaço Tem que encarar a marcação Ameaçou Ameaçou Dá uma gingadinha ali Cruzamento Veio pelo chão Faz a bola esticada Gingou Olhou pra área Usou a habilidade Tocou Boa bola Recebe de volta Vai pra jogada De fundo Tenta partir pro campo de ataque Bola esticada Faz o passe mais longo E foi bom o passe Faz o cruzamento pra área Marcou a falta Tá certo o juiz Vai levando o time Pro campo de ataque Tenta mais uma vez Uma bola esticada Manoel Mais uma bola pra frente Mandar a bola pra longe Arremessou a penal Fez o cruzamento A defesa tirou Dominou Em plenê Bateu pro gol Na trave É quando a situação não é boa O goleiro aparece Cobra curtinho Joga a bola dentro da área Afasta o perigo Já abriu Já abriu lá na direita Mais uma na área Joga longa lá pro campo de ataque Agora foi uma Na base da bola esticada O juiz vai dar a falta O juiz ia dar vantagem Né Paulo César Mas a vantagem era De vantagem não tinha nada De vantagem não tinha nada Ele até esperou Como a vantagem não se concretizou Ele marcou corretamente a falta A abertura não foi boa Nada boa E vai ganhar só o arremesso lateral Afasta Joga pra longe Dá o bote Toma a bola Muito bem Foi boa a bola Cruzamento feito Vai ter que dar uma estilingada nela Outra bola lançada Mais uma bola esticada O lançamento feito Fica entre um lançamento Ou um chutão pra frente Você pode escolher Isolou Cruzamento pra A Chegou Caberchou Samuel Xavier Faz a bola esticada Fica com o arremesso lateral Aí trabalhando o ganso Viu E abre pra ele Toca a bola na direita Olha pra área Manda a bola pra longe Vai e faz o corte Manda pra frente Arma a correria Recuperou a bola Tenta a jogada pela esquerda Manuel Vai na base do lançamento Ok Tenta a jogada pela esquerda Abre Bem na esquerda Bola pra dentro da Cabeçada Mé 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 Vem aí o Nenê, ele bota na frente Aí vai na segurança, não inventa a moda Agora aqui com o arremesso lateral Bata pro gol Deu certo a jogada A posição dele é boa Vem na jogada individual Faz o cruzamento pra área Mandar a bola pra longe Resolviu virar o jogo Samuel Xavier Bola esticada Manuel Bola foi boa Nenê Busca no meio Faz o lançamento longo Ó que boa troca de passes Gingou bem Foi pro fundo Foi boa bola Ganso Manuel Mais uma bola pra frente Faz ligação direta lá com o campo de ataque Bola lançada pro campo de ataque Manoel Faz abertura A abertura é boa A abertura é boa Outra bola lançada Outra bola lançada Bola esticada Vem aí o Nenê Foi falta Afasta, joga pra longe Mais uma bola Mais uma bola esticada Faz a abertura do lado direito Gingou Gingou Olhou pra área Tenta partir agora Ele pede escanteio E o juiz viu mesmo O desvio Você acha Aí em casa Que o zagueiro Quando ele vai Até a área Pra um escanteio Ele gosta Da bola baixa Ele é o primeiro A xingar lá o cara Vim lá de trás Até aqui Você joga no chão Recuperou a bola Bem na chocada Individual Lá vem bola Pra dentro Da grande área Agora fica o arremesso Lateral Cruzamento pra área Afasta o perigo Foi pra cima Da marcação Bom cruzamento A abertura é boa Fazendo lançamento Do lado direito Vem aí o Nenê Tenta a jogada Pela esquerda Falta marcada Falta perigosíssima E aí Vai levar Cartão amarelo Sem dúvida Tá reclamando Uma grandeza ali Dizendo que nem falta Fez O hábito não Eu gosto Quando eles pedem O vídeo Eu gosto Tão brincando Não é tão legal É que não é jogada Não é jogada Pro vídeo Afasta Joga pra longe Olha que boa Troca de passes Vai pra jogada De fundo Qual a chance do gol Chegou perigosamente Pro gol Quando a fase é boa Quando a bola tá entrando Ela procura o grande atacante Ele deu sorte Mas teve mais uma vez Oportunismo e leitura Da jogada correta E aí E aí É, meus amigos, eu tenho um amigo que quando a coisa não tá boa, ele fala assim, que noite, que noite! Joga longa lá para o campo de ataque, agora foi uma na base da bola esticada. Manoel. Faz ligação direta lá com o campo de ataque. Já abriu lá na direita. Faz a abertura do lado direito. Olha para a área. Xingo olhou para a área. Toca a bola na direita. Ganha o arremesso lateral. Viu e abre para ele. Ele marca a falta. O juiz marcou a falta, ele apertou a amarela. Vai ter que dar uma estilingada nela. Vai para a movimentação pelo lado direito do ataque. Bola para a área. Usou habilidade, tocou, pôu a bola. Xingo olhou para a área. Faz a bola esticada. Tentou e não conseguiu fazer o passe. E aí na base do lançamento. Vai na base do lançamento. E ganha o arremesso lateral. Bola esticada. Gancho. Faz o passe mais longo e foi bom o passe. Foi abusado ali para o jogo individual. Vem na chocada individual. Prendeu belo o drible. Deu uma gengada linda. Toque de cabeça. Toque de cabeça. Samuel Xavier. Ganso. Faz o corte. Faz a bola esticada. Faz a bola esticada. Parte para o campo de ataque. Foi boa a bola, hein? Vem na chocada individual. Olha que boa a bola! Nenê. Já abriu lá na direita. A virada dessa vez foi boa. Alex. Mateu para o gol! Opa! Opa! Abertura Vai na base do lançamento Vem aí o Nenê Tenta puxar contra-ataque Bola foi boa E a posição, legal Outra bola lançada Tem até espaço pra cruzar Faz o cruzamento, bateu pro gol Batou pro gol e pegou muito mal na bola Perdeu a bola A ideia é boa, a execução também A bola viaja com o perigo Fica com o espaço Chegou perigosamente E agora? O que que ele deu? E deu o pênalti Ele partiu pro gol Ele quer saber quanto falta Ele bateu pro gol E acertou E sai de uma situação Tenebrosa É goleada Cai, agora já dá, né Cai? Agora tá mais cegado, né Cai? É, agora dá pra voltar a acreditar Entendi Ele bota na frente Bateu pro gol É, agora dá pra voltar a acreditar 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 A torcida agora já não está mais com grito de, não está com grito de incentivo. Aquele gripe de vergonha, vergonha. Hoje está cometendo erros absurdos, absurdos. O que eles estão errando de passes e dando gol de bandeja, eles não perdoam. O juiz marca a falta. O juiz está com o olhão arregalado. Para cartão amarelo. Acabou sendo a falta mais forte mesmo e não tem outra. É cartão amarelo. Tira, joga para longe. Se mandam agora pelo lado esquerdo. Léo Busca no meio. Faz o lançamento longo. Manuel Vai na base do lançamento. Edmar, manda para frente. Arma a correria. O lançamento feito. Fica entre um lançamento ou um chutão para frente. Você pode escolher. Fica entre um lançamento ou um chutão para frente. Agora o próximo ao Flick. Tenta a jogada pela esquerda. Deu uma cochilada, perdeu a bola. Bola esticada. Usou habilidade. Tocou boa bola. Tocou boa bola. Fábio! Fou bom rebote! Goal! 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 Mete oito pontos para os cartoleiros que o escalaram. Foi boa a bola, hein? Vai se mexendo, vai buscando espaço, tem que encarar a marcação. Ameaçou, dá uma gingadinha ali. Gingou, olhou para a área. Gingou, tentou uma arrancada ali para o campo de ataque. Olha o lançamento. O corte foi feito. Manuel. Entra a jogada pela esquerda. Aí trabalhando o ganso. Samuel Xavier. Boa bola virada. Ganso. Dá até para bater no gol. Outra bola lançada. E aí na base do lançamento. Gingou, olhou para a área. O Gingou, cruzou. Dá para bater no gol. Bola esticada. Léo. Aí trabalhando o gancho. Olha que boa a troca de passes, ó. Limpou, pode pintar. Cabeçada. 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 E chocou por cima do gol. E chocou por cima do gol. Manuel. Faz a bola esticada. E chocou por cima do gol. 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 Tomou a bola lá atrás E já vai acelerando aqui na frente Deu bem O Bote conseguiu tomar a bola Faz a bola esticada Cruzamento feito Mandar a bola para longe Cruzamento para a área Vai ter que dar uma estilingada nela Foi boa a bola Voltou para fazer o corte Gancho E agora o Ju está marcando e parando o jogo Onde falta A abertura é boa Cruzamento feito Se manda para o campo de ataque Busca no meio Faz o lançamento longo Não passou tão bem assim Outra bola lançada Lançamento foi feito Léo e rasga para longe Vai na base do lançamento Manoel E aí trabalhando o ganso Samuel Xavier Samuel Xavier Bola foi boa Bola lá para dentro da área Vai para a jogada Vai para a jogada de fundo Vai para a jogada de fundo Mais abertura A pasta joga para longe A pasta joga para longe E aí E aí Manoel Ganha o arremesso lateral Toda a ponta direita Ofensiva para ele jogar Faz o passe mais longo E foi bom o passe Gingo Olhou para a área De novo ameaçando jogar Lá dentro da área Prefere o cruzamento Vai na base do lançamento Léo E aí na base do lançamento Jogou em cima do adversário E perdeu o lance Faz a bola esticada Foi boa a bola Chega com perigo Olha o toque de cabeça Tomou um encontro Ele fica no chão E o ar de trofeta falta E rola amarelo para ele Falta marcada Essa até que não era para o amarelo Tem um monte de juiz Que dá cartão amarelo Quando o cara faz isso Ganso Fica com o arremesso lateral Foi boa a bola Movimentação Lá pela direita Do ataque Olha o toque de cabeça Perdeu a bola Mais de 30 minutos Usou habilidade Tocou Boa bola Pode até pintar Outro cruzamento Para a área O que ele faz Afasta Joga para longe Xingou bem Foi para o fundo Dá para bater no gol Pode até Olha que boa Bola Samuel Xavier Nenê Manda para frente Arma a correria Samuel Xavier Manuel Faz a abertura Do lado direito Só o tiro de meta Joga longa Vai lá para o campo de ataque Agora foi uma Na base da bola esticada Vem aí o Nenê Bateu para o gol Olha ele aí Vai fazer o lançamento Buscando o campo de ataque Samuel Xavier Chega com perigo Ganso Ganso Olha para a área Dominou Bateu Gol Quando a fase é boa Quando a bola está entrando Ela procura o grande atacante Ele deu sorte Mas teve mais uma vez Oportunismo E leitura da jogada Correta E o que era complicado Agora fica um terror A gente brinca de vez em quando Quando você está ganhando Cansa menos do que quando perde Se não toma o gol Ainda continua Ainda continua O tempo daquele jeito lá Não cansa Aí tomou o gol Caiu Claro E é lógico que é um cansaço emocional Um cansaço mental Não é só a questão física Faz o passe mais longo E foi bom o passe Samuel Xavier Vai na base do lançamento Vai trabalhando o Ganchu Vai para a jogada De fundo Mais uma bola esticada Mais uma bola para a frente Perdeu a paciência ali Perdeu a bola E fez a falta A bola foi afastada A abertura é boa Mais uma bola esticada Fica um espaço muito grande Entre os dois setores É aquela história De preencher o meio campo Criar no meio campo Para oferecer aos atacantes Jogar Aí vai na segurança Não inventa a moda Vem aí o Nenê A virada dessa vez foi boa Aí vai na segurança Não inventa a moda A revista lateral Bola esticada Afasta o perigo Fazendo o lançamento Do lado direito Ele marca a falta Para não inventa a moda Aplausos Tocou a bola para fora arremessou lateral E aí o Nenê Foi abusado ali para o jogo individual Vai para o jogo que chegou perigosamente Bateu para o gol e ela passa com perigo Busca no meio, faz o lançamento longo Fica viva a bola Foi boa a bola, hein? Olhou para a área Faz o passe mais longo e foi bom o passe De novo ameaçando jogar lá dentro da área Esse costume ir para dentro Limpou por dentro E agora o árbitro apita o fim do jogo Você vai ter a cobertura completa Do final de semana esportivo amanhã no Fantástico Você vai ter o Globo Esporte segunda-feira Com tudo sobre o grande jogo Futebol na Globo Aqui é emoção